Já imaginou que bom seria poder comer os mais diferentes e deliciosos tipos de comida e mesmo assim ter o controle da diabetes? Viver com a glicemia equilibrada na maior parte do dia? Diminuir o uso de insulina e medicamentos para diabetes em até 90%? Eu te garanto, agora isso é totalmente possível! Eu sou Bia Mello, coach funcional com especialidade em diabetes há 10 anos e diabética tipo 1 há 21 anos. E nesse vídeo eu vou te provar por A mais B que você pode ter esses resultados e não precisa mais abrir mão de comer o que você mais gosta porque tem diabetes. Existe sim uma saída! Foi pensando nisso que eu criei o Diabetes Zero, um guia inédito com mais de 500 receitas saudáveis e deliciosas, todas sem glúten e sem açúcar, com ingredientes simples e fáceis de preparar que vão te ajudar a ter o controle dos seus níveis de açúcar no sangue. Todas as receitas foram desenvolvidas com o auxílio de uma nutricionista. Sabe aqueles sintomas do diabetes que tanto te atrapalham no dia a dia? Esqueça! Esqueça também qualquer tipo de restrição na sua alimentação. Você irá conhecer aqui uma saída para comer bem, com prazer e sem se preocupar em descontrolar a sua glicemia. Chega de não sentir prazer em comer, chega de se sentir ansiosa e insegura em ocasiões especiais por causa da sua alimentação, chega de sentir fraqueza e sofrer com os sintomas do diabetes. Você vai aprender a se alimentar com muito sabor, com os mais diversos tipos de doces, tortas, cremes, carnes e salgados e diversos outros pratos e ter muito mais liberdade e qualidade de vida. Talvez você tenha chegado até aqui porque esteja com resistência à insulina ou porque quer ficar livre do excesso de medicamentos, que muitas vezes são gatilhos para outras doenças. Está na dúvida se esse produto é realmente para você? Então continue assistindo e responda as próximas perguntas para você mesma. Quer ter liberdade para comer o que você mais gosta? Você se sente perdida sem saber o que pode ou não pode comer? Você sofre com compulsão e vontade de comer doces? Você não sabe por onde começar? Perde tempo buscando vários métodos e cápsulas milagrosas na internet? Você busca por um conteúdo prático e didático que realmente vai te ajudar a resolver o seu problema? Se você respondeu sim para a maioria dessas perguntas, Então sim, esse produto é para você. As nossas mais de 500 receitas não são nenhum tipo de fórmula mágica. Elas foram desenvolvidas para você que quer levar uma vida saudável, prazerosa e sem restrições alimentares. E ter definitivamente o controle da glicemia. Você vai aprender as receitas mais diferentes e saborosas para todas as refeições do seu dia. Café da manhã, almoço, lanches, jantar, molhos, sopas, doces e sobremesas. Todas testadas e aprovadas, sem glúten e sem açúcar. O material é 100% digital, podendo ser acessado de qualquer dispositivo e lugar que você esteja, sem precisar de internet. E você também poderá imprimir a apostila se quiser. As receitas contêm um passo a passo simples e completo, proporcionando mais facilidade na hora do preparo. São diversas opções para você nunca enjoar e nunca comer a mesma coisa. A sua alimentação com diabetes nunca mais será a mesma. E se por algum motivo você não gostar do conteúdo, ou achar que não foi feito pra você, basta entrar em contato conosco pelo e-mail contato arroba diabeteszero.com.br que nós faremos o reembolso de 100% do valor investido. Sem burocracias, esse é o nosso compromisso com você. O fato é, em poucos dias, você se sentirá muito mais feliz e otimista do que em muitos anos, e terá resgatado todo o prazer em comer, com o controle e equilíbrio da sua glicemia. Esse valor é inestimável. Tudo isso que te apresentei, as mais de 500 receitas que desenvolvemos, poderiam muito bem ser vendidas por no mínimo 1 real cada uma, o que totalizaria pelo menos 500 reais. Porém, estamos alinhados com o nosso propósito principal, que é estar ajudando o maior número de pessoas que alcançarmos a ter uma vida mais saudável e livre da ansiedade, restrições e preocupações com o diabetes. Portanto, estamos disponibilizando por tempo limitado o material completo com as nossas mais de 500 receitas sem glúten e sem açúcar por apenas 97 reais, ou em até 10 vezes de 11 reais e 8 centavos no cartão de crédito. O pagamento é único e sem mensalidades. Nós temos a facilidade de te proporcionar diversas formas de pagamento e um site 100% seguro. Se você está cansada de comer sempre as mesmas coisas, se você se sente ansiosa e insegura, e quer ter o controle de uma vez por todas da sua glicemia, ter uma vida mais prazerosa e duradoura, e se sentir muito mais livre e segura, clique no botão abaixo agora e aproveite! Se inscreva no canal e ative o nosso 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 canal.